O casamento foi com o trabalho, o amor é pela música e a simplicidade é de sempre. A cantora Maria Bethânia celebra a carreira feliz com a nova turnê pelo Brasil. Os mesmos pés, assim descalços, caminham entre músicos e instrumentos de frente para a plateia há 42 anos. A água do mar na beira do caos, vai e volta, volta e meia, vem e vai. A vontade, como se estivesse em casa, Maria Bethânia fez do palco sua morada. Velhos marinheiros do mar da Bahia, o mundo é o mar, maré de lembranças. Eu não me escondo nos meus trabalhos, pelo contrário, eu fico disponível para o meu trabalho. Tudo meu é para o meu ofício. Eu vivo para ele, sou completamente dele. E assim, ele é um excelente marido. O casamento foi selado em 1965, quando aos 18 anos, a jovem de Santo Amaro, no interior da Bahia, se mudou para o Rio para substituir Nara Leão no Teatro Opinião. Hoje, aos 60 anos, Bethânia olha para trás com serenidade. Você se vê melhor hoje, Bethânia? Muito melhor. Muito melhor em tudo. Não falo isso, assim, eu falo humildemente isso, entendeu? Muito melhor porque eu posso ver que esses 42 anos eu me dediquei ao que Deus mandou fazer. Cantar, trabalhar o seu ofício, se aprimorar como pessoa, melhorar um pouco. O tempo também deu energia à cantora. Na década de 80, ela prometeu a si mesma que não iria gravar disco todo ano. Esse silêncio em todo me atordoa, atordoado, eu permaneço atento, na arquibancada, para qualquer momento. Em turnê pelo Brasil, ainda vai viajar um bocado, mas já passou por três capitais. Com tanta vontade de cantar, mexe até no clima. Nas três cidades onde eu fiz São Paulo, foi uma tormenta maravilhosa. Em Porto Alegre, virou mar. Vamos dizer que a culpa é sua, hein, Betânia? Não, mas eu chovo, mas eu também levo sol. Na bagagem, Betânia leva a tradição de regravar clássicos. Quem nunca curte uma paixão, nunca vai ter nada, não. Feito louca, alucinada e criança. De lançar novos compositores. Não dá mais pra segurar. Explode o coração. E misturar literatura e música. Já passeou por Fernando Pessoa e Clarice Lispector. Agora redescobre a poesia marítima da portuguesa Sofia de Melo Brine, por um motivo particular. Perto de muita água, tudo é feliz. Você tá feliz, então? Eu tô feliz. Velhos marinheiros, mar da Bahia. O mundo é aqui. Mar é mansa e morna. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Bom Dia Brasil. Você fica agora com a série 24 Horas. Boa noite. Uma boa noite pra você. E até amanhã. E até amanhã.